Alô pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro dia de Vlogmas. Se vocês estão contentes de ver Vlogmas aqui pelo canal pela primeira vez, deixem de já o vosso grande gosto. Subscrevam no canal e é claro, ativem as notificações para ficarem a parte de todos os vídeos que vão surgindo aqui no canal. Para uma estreia muito especial, nós vamos ter hoje uma sessão fotográfica de família. Eu, o Tommy e a Mossa Elsie vamos fazer uma sessão no Lutaria Studio. Eu estou super entusiasmada, vão ser os nossos portais de Natal também para enviar à nossa família e amigos. E tenho aqui uma coisinha muito fofa, deitada ao meu colo. E o Tommy está a conduzir neste momento, a dizer um olá assim bem tímido, porque como vocês devem calcular, ele tem que estar focado na estrada, não é verdade? Claramente a Elsie não é aquele cão que adora andar de carro. Ela está de sinta, tensão, mas eu tenho que vir sempre atrás com ela, porque ela não gosta nada de estar sozinha. Provavelmente porque quando a adotámos ela sofrerá algum trauma ou assim. Mas pronto, nós fazemos o esforço e vamos separados. Bem, já chegamos aqui ao estúdio da Amanda, do Lutaria Studio. Aqui está a Amanda, que é a nossa fotógrafa impecável. E agora vamos escolher os acessórios, o Tomás já está ali dedicado aos acessórios. Hoje a gente guarda quase tudo. É, ele hoje está totalmente na fantasia dos acessórios. Quem é que já selecionaste, Tomás? Muita coisa, olha, está ali. Ok. Estão a pôr umas ideias, porque se gosta de metal, mas também vamos ser nós, não sabe? Sim, tão metódico que ele é. Já pôs aqui os acessórios que ele mais gosta. Muito bem, estou a gostar. A dona Elsie continua aqui, a passear de um lado para o outro. E não acho que já fomos estes assim meiares, não? Sim, acho que sim, ficava giro. Vejam só a quantidade de acessórios lindos que a Amanda tem aqui. Isto é só de Natal. Depois, querem perder a cabeça? Olhem só. Isto é tudo acessórios. Estes lencinhos, sério, isto é a perdição tutus. É incrível. Eu depois vou deixar a página da Amanda na descrição, para vocês poderem ir ver o trabalho dela, porque é incrível. Já não é a nossa primeira vez. É a primeira vez o Tommy, mas já não é a primeira vez da Cessis e minha. Mas estou a sentir que o Tomás está a adorar a fantasia. Vamos agora no segundo look. E agora temos um lacinho com bolinhas. Não é, da Nessessi? E tiramos a nossa camisolinha, para ficar diferente. Tommy, não estás bem a perceber? É isso. Que lindas! Olha, está tão boa. Olha o pelo dela, eu estou a adorar o pelo dela. Olha a baiçoca. Essa está ao máximo. Está mesmo genuína. A nossa decisão já acabou. Correu muito bem. Dona Elce está desejosa de ir para casa. Obrigada, Amanda. Ficou incrível. Depois eu vou partilhar as fotos todas com vocês. E pronto. Vamos agora para casa, que esta menina só quer sofá. Chegamos agora à casa, pessoal. Eu, entretanto, estou no carro à espera do Tomás. Ele foi só deixar a Elce. Porque nós vamos agora ao fórum. Apesar de eu estar aqui, ó. Eu estou completamente morta. Este fim de semana, fartei-me de trabalhar. E hoje é domingo. E, entretanto, fomos almoçar aos meus pais. Fomos à ação fotográfica. E agora vamos ter que ir ao fórum fazer compras para casa. Também preciso ir à primar comprar pestanas. E o Tomás também queria ver umas calças. Portanto, yeah. E ele é super bom namorado. Como vocês podem ver. E foi pôr a Elcinha lá acima. Não foi, meu Tomizinho. Sou sempre eu. Não sei, assim, para estar quietinha. E pronto. Vamos agora ao fórum. Apesar de que a minha vontade era estar no sofá neste momento. Vão ver como é que eu facilmente deixo-te mais triste. Tomi. Precisamos de ir à primar comprar pestanas. Porquê? Comprar pestanas. Não tenho... Tem as pestanas. Filho, estou a utilizar as últimas hoje. Tem as pestanas desde o sexto. É só as pestanas. Onde estás a filmar? Já tens pestanas. Era só para mostrar o teu ar de tristeza. Tu vais à primar que é o fórum de sítio. Já estou na primar e estou no foco das pestanas. Não vou virar para mais lá nenhum. E entretanto o Tomi foi à Apple. Para fugir esta confusão. Porque hoje é domingo. E a primar está ao caos. Parece que estou com sorte. Existem as flutters. Eu já tenho aqui 5 pares que é o que eu vou levar. E também estão aqui as full look. Mas eu estou mais apaixonada por estas. Para mim são mais fáceis de colocar. Portanto é isto que eu vou levar. Esqueci-me completamente. Mas eu quero passar também na Sephora. Fui comprar uma Beauty Blender. E um corrector maravilhoso que a Rita me mostrou. E portanto lá vou eu alargar uns oritos. Não é verdade? Que é da Make Up For Ever. E portanto vou tentar aqui a minha sorte na Sephora. Ver se existe o meu tom. E também comprar a Beauty Blender. Que estou mesmo a precisar. A minha está terrível. Estes são então os correctores que a Rita me mostrou. E eu adorei. Eu penso que é este o tom. Mas tenho que confirmar no meu telemóvel. Aliás acho que é este. O Y23. Mas vou confirmar. E vou levar então. Porque eu amei de paixão a vida. Depois de um dia bem longo finalmente cheguei a casa. Juro-vos eu estava desejosa de chegar. Já mudei para os meus chinelos. Que eu estava super desconfortável. Aquelas botas são super confortáveis. Mas como eu andei tanto. E fomos a tanto lado hoje. Que eu estou mesmo de racha. Nem consigo estar de saltos. E entretanto o meu closet está uma desgraça mesmo. Eu nem tenho palavras para descrever o que sinto. A não ser vergonha. Mas está tudo muito mal. E entretanto para me despedir de vocês. Queria só fazer um wrap-up das compras que fiz. Assim compras mais pessoais. Sem ser de supermercado. Mas eu comprei então a Beauty Blender. Comprei a pretinha. Porque eu nunca experimentei ter uma Beauty Blender preta. E quero ver se dá um ar menos sujo à coisa. Eu vou-vos mostrar como é que está a minha. A minha está pavorosa. Está cheia de buracos. Foi literalmente atacada pela Elsie. Depois eu entretanto cortei aqui uma parte da esponja. Enfim. Ela vai desde já para o lixo. Porque isto já nem é higiênico nem nada. Portanto eu comprei esta pretinha. Entretanto recebi também umas amostras. Da Born This Way. Que nunca experimentei. Portanto até vou ter curiosidade em experimentar estas amostras. Porque já ouvi falar muito bem desta base. E infelizmente o corretor que eu queria não estava disponível. Ela estava esgotado. Portanto vou ter que aguardar mais um bocadinho. Vou reabastecer também o meu stock de pestanas. Que são as Flutter. São as minhas pestanas favoritas. Curiosamente já não havia muitos pares. Então eu trouxe logo 5. Naquela de se não haver já tenho aqui uns backups. E entretanto eu hoje até estou a utilizar uma pestana de cadenação. Umas são as Natural. E outras são as Flutter. Porque eu já não tenho mesmo pestanas nenhumas. Aliás eu tenho aqui um pequeno cemitério. Eu gosto de chamar o cemitério da pestana falsa. Que eu guardo aqui ao pé dos glitters. E assim são pestanas soltas que eu vou encontrando por aí. E que ainda estão combustíveis. Para aqueles dias que eu preciso mesmo de uma pestana falsa. E não tenho. Ou vou a fotografar ou vou a gravar. Ou vou a algum sítio especial e quero a pôr um bocadinho mais de drama no meu olho. Portanto agora já não vou precisar deste pequeno cemitério. Vou vazar o cemitério. Vou aditar estas fora. Que tenho nos olhos também. Porque já são super antigas. E são de nações diferentes. E agora vou-me desmaquilhar. E também comprei uma água micelar nova. Porque esta é a minha água micelar favorita. E eu tenho utilizado esta da Nivea. Como vocês podem ver ela está assim meio. Mas não é de toda a minha favorita. Não é claramente uma água micelar assim tão barata para ser no mercado. Mas eu acho que vale muito a pena. Principalmente quando ela está em desconto. Eu hoje não a comprei em desconto. Ela custou 7 euros e qualquer coisa. Mas é uma coisa que eu compro-me dura imenso tempo. E eu realmente gosto muito desta água micelar. Para mim é a minha favorita. Principalmente para remover a maquilhagem dos olhos. Porque eu ultimamente tenho muita dificuldade em remover a cola que fica nas pestanas. Portanto, apostei por esta. E pronto pessoal, eu vou-me despedir de vocês por agora. Tenho que ir acabar de fazer o meu jantar. Espero que vocês tenham gostado deste primeiro vlogmas. E que tenha sido divertido de assistir. Deixei o vosso grande gosto para saber que vocês ficaram contentes. E é claro, vemo-nos amanhã para mais um vlog. Tchau!